Com a palavra, o vereador Gustavo Rastelli. Boa tarde, senhor presidente, aonde eu comprometo os outros amigos e amigas vereadoras. Também gostaria de cumprimentar os funcionários da casa, como bem disse outros vereadores, hoje é a nossa primeira sessão presencial, estamos ainda durante a pandemia, mas graças aos funcionários da casa, que, como disse o doutor Ricardo Melli, fazendo uma sessão bastante segura. Então, em nome do Ercílio e do Claudinei, vamos brincar assim, o Tele Santana e o Muricy Ramalho aqui da casa, parabenizar a todos os funcionários aqui por estar aí, a gente tendo essa sessão segura. Senhor presidente, como outros amigos vereadores, alguns questionaram de algumas situações acontecendo na rua, outros falando do seu trabalho, e eu, no meu perfil de sempre, um trabalho pé no chão, mas, graças a Deus, um trabalho de resultado, eu gostaria de estar fazendo um resumo aqui de algumas ações desenvolvidas durante esse mandato. Gostaria de começar, senhor presidente, falando da Lei Lucas, que foi, através de uma indicação, o Executivo mandando aqui para casa, essa Lei Lucas é uma lei onde funcionários da educação, que tem contato direto com as crianças, tanto da rede municipal ou da rede particular, elas tenham treinamentos em primeiros socorros. Lei Lucas, ela veio de um menino que veio falecer num passeio da escola em Judiaí, era um menino cadeirante, de aproximadamente 10 anos, ele esteve se engasgando com uma salsicha, e esse passeio era numa fazenda, e não tinha ninguém ali para estar socorrendo. Então, através de um trabalho nosso, uma indicação ao senhor prefeito, e também um trabalho do secretário Vitor, que após essa lei aprovada, ele já iniciou, com a ajuda dos bombeiros civis, o pessoal do SAMU, esse treinamento de primeiros socorros com os profissionais da educação. Gostaria também, senhor presidente, de estar falando de duas utilidades públicas, de duas associações muito importantes aqui no município, uma é a Associação dos Bombeiros Civis, voluntários, que prestam um serviço grande para o município, já aproveito e agradecer a eles por esse trabalho, essa dedicação gratuita e voluntária que eles têm, a outra é a Associação dos Animais, também, Novo Caminho, também parabenizar todo o trabalho das meninas que elas têm aí no município nessa causa animal, e a gente fez esses dois projetos de lei, de minha autoria, dando utilidade pública, e com essa utilidade pública, elas podem, isso dependendo do chefe, do executivo, do prefeito, estar assinando termos de colaboração, para estar recebendo convênios. Então, também já é um pedido para o próximo prefeito, Sabará, que você também está aqui nos ouvindo, que os outros também nos ouçam, que olhem também com carinho para essas duas associações, para que possam aí também ter esse trabalho aí, junto aí, associações e poder executivo. Gostaria também, senhor presidente, estar falando da questão do Iansp, na área da saúde, uma luta, teve eu, Marcelo Arruda, o vereador André Calçado, sei também que outros vereadores também estiveram nessa luta, o Iansp é um convênio médico dos servidores estaduais, que a gente tinha aqui na Santa Casa, tinha, foi cancelado, e graças à luta, o trabalho também dessa casa, a gente esteve em São Paulo brigando, também junto ao apoio dos diretores da Santa Casa, graças ao bom Deus, a gente conseguiu a volta desse atendimento aos funcionários, aos servidores do Estado, na Santa Casa, para que eles não precisassem estar indo viajar para outras cidades, para poder estar recebendo esse atendimento, desse convênio, que eles sempre pagaram durante suas jornadas trabalhando como servidores. Gostaria também, Sr. Presidente, falar de dois conselhos, duas indicações, dois trabalhos de comissões que a gente fez, que é o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, e o Conselho Municipal Antidrogas, dessas duas comissões, onde eu era o presidente, com a ajuda de outros vereadores, outras entidades, a gente conseguiu reformular essas duas legislações, indicamos ao Sr. Prefeito, hoje, graças a Deus, a gente tem esses conselhos, o pessoal tomou posse, vem trabalhando, infelizmente, a pandemia, ela deu uma barrada, um pouquinho, no trabalho dos dois conselhos, mas não só dos conselhos, como no geral, mas, se Deus quiser, tenho certeza que a gente fez, em conjunto com as entidades que estavam com a gente, os profissionais técnicos, um conselho apartidário, de pessoas que trabalham na causa, pessoas que lidam no dia a dia da causa, e tenho certeza aí, que, assim que possível, também, terminando essa pandemia, vão retomar aí, com força total, as atividades. Gostaria também, Sr. Presidente, um outro trabalho também, junto aqui à casa, na época, que eu também agradeço aos outros nobres, pares, vereadores, foi a luta do orto, eu chegando aqui, moleque novo, 28 anos, não conhecia muito, e, vindo aí do PV, Partido Verde, era uma causa que a gente tinha que levantar, e, graças a Deus, levantamos aí, com apoio dos outros novos pares aqui, o vereador, Sabará, na época, grande ajuda, junto à deputada Alice Brandão, marcando audiência, audiência pública, para a gente, lá em São Paulo, as entidades aqui, do município, também, associações comercial, o sindicato rural, né, Julião, apoio que a gente teve também, então, foi uma grande luta, e não só nossa, de toda a cidade, uma conquista, que a gente manteve aí, o nosso cinturão verde. Uma outra questão, também, senhor presidente, do trabalho, das ações desenvolvidas, é a questão da Pai Rural. Pai Rural tem, como grande parceiro, desse trabalho, amigo e vereador Marcelo, era um pedido que estava parado desde 2014, como entramos aí, quando entramos aí em 2017, trabalhamos para desengavetar esse processo, estava tudo pronto para assinatura, para doação, em definitivo, para a unidade, mas, infelizmente, o governador, o pessoal da parte jurídica, do governo do estado, falaram que era uma área muito valorosa para doação. Então, aí, junto com os diretores da Pai, a gente decidiu mudar o objeto do processo, solicitando a renovação do comodato, da sessão de uso. Então, aí, também, graças a Deus, esse processo já tramitou em quase todos os órgãos, e, se Deus quiser, logo, logo, também com uma boa notícia. Também é um trabalho, senhor presidente, que o senhor esteve na comissão com a gente, o vereador André Calçada, dos comissões também, onde eu era presidente. Estudo, estudo e implantação do sistema de leitura em pressão simultânea, que é a do talão de água. Antigamente, o pessoal, os leituristas, iam na casa, faziam a leitura, enviavam essa leitura para uma empresa em Ribeirão, que fazia a impressão desse material, depois devolvia para a prefeitura, para, de novo, os agentes leituristas estarem na casa. Era um serviço que eles faziam em duas vezes e com a implantação desse equipamento, essa nova tecnologia, no momento que eles fazem a medição, eles já imprimem o talão aí na hora, isso gerou uma economia, finalizando, senhor presidente, isso gerou uma economia do primeiro ano de 2020 com a compra dos equipamentos, em torno de 16% do que era gasto, com a impressão, e já no ano de 2021, com esses equipamentos pagos, vai gerar uma economia de quase 60%. Senhor presidente, agradeço a atenção, a gente tinha muito mais ações para falar, graças a Deus, trabalho pé no chão, mas com bastante resultado. Que Deus nos abençoe e a gente tenha uma ótima sessão.